Uma discussão em via pública quase acaba em tragédia aqui em Manaus. Um homem se passou por policial e atirou diversas vezes para o alto. Um homem acabou sendo atingido por um tiro na perna. O vídeo mostra uma pequena parte da discussão. Um homem que está armado é Alisson Pieiro, de 33 anos. Durante a briga, ele dispara para o alto. Depois de alguns minutos, começa a disparar em direção a um grupo de jovens, que também estava em frente ao posto de gasolina. A confusão aconteceu em frente a este posto de gasolina da Avenida do Turismo, zona oeste da cidade. De acordo com o depoimento de Alisson à polícia, ele foi vítima de uma tentativa de roubo e com o objetivo de se defender, sacou a arma e disparou várias vezes. Mas, segundo o testemunho, Alisson estava alterado. E quando ele saiu aqui do posto, ele foi até uma casa noturna que fica logo ali na frente e acabou criando confusão com outras pessoas. Depois do ocorrido que ele estava aqui, ele foi para a casa de frente aqui do lado, que é o tenda. E chegando lá, no carro dele, ele efetuou alguns disparos também lá, quando ele estava alterado da bebida. Atirando para cima, apontou a arma, ainda pegou o pézinho do outro lado da rua. Os disparos feitos por Alisson atingiram a perna de um homem de 56 anos. Em nota, a polícia civil informou que Alisson não faz parte da corporação e vai responder por falsificação de identidade. Ele também foi indiciado por porte legal de arma de fogo e tentativa de homicídio. No carro Fiat 500, como a gente viu aí, um cidadão desse não pode sair da cadeia tão cedo. Tem que, pelo menos, aprender, levar um corretivo atrás das grades e só depois ser liberado, depois de passar um sustinho. E outras ocorrências policiais, agora no Giro de Notícias. Uma guarnição da ROCAM prendeu um traficante que promovia uma festa no bairro do Crespos, na zona sul de Manaus. Com o suspeito, foi encontrada uma arma de fogo de uso restrito, munição, além de maconha, cocaína e oxi. A Delegacia de Homicídios investiga a morte de Erasmo Carlos Gomes, de 31 anos, e a tentativa de homicídio de um menino de 10 que está internado em uma unidade de saúde. Segundo a polícia, Erasmo era cadeirante e conversava com o sobrinho na frente de casa quando dois homens em uma motocicleta pararam em frente a eles e dispararam 10 vezes. Nove tiros atingiram o cadeirante. E a polícia vai usar imagens de câmeras de segurança para identificar um homem que se disfarça de mototaxista para assaltar mulheres na comunidade Mundo Novo, zona norte de Manaus. De moto, o suspeito assaltou uma jovem e roubou uma bolsa. E no esporte já estão definidos os semifinalistas do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol. O Manaus enfrenta o Fast e o Amazonas tem um duelo marcado contra o Nacional. Tassizio Lein. Exatamente, o Princesa do Solimões, depois de quatro derrotas seguidas, encontrou o caminho das vitórias e venceu o São Raimundo por 2 a 0. O time de Manacapuru deixou a zona de rebaixamento e eliminou o Tufão desta primeira fase do Barézão. O outro jogo que encerrou a rodada foi entre Nacional e Penarol, lá em Itacoatiara. O jogo terminou o 0 a 0 e marcou a classificação do Nacional para as semifinais do Barézão. Agora, falando dessas semifinais, o Amazonas Futebol Clube, que foi o primeiro time a se classificar, vai enfrentar justamente o Nacional. O outro jogo será entre Manaus e Fast Clube. Os jogos serão realizados na Arena da Amazônia. O Manaus vai enfrentar o Fast na quarta-feira, dia 26, e o Amazonas vai enfrentar o Nacional na quinta-feira, dia 27. Os dois jogos serão realizados às 8h30 da noite. Volto com você aos estúdios. Obrigado, Taciso, pelas informações. E olha, gente, nesses dias de folia, o Carnaval dos Católicos reúne fiéis no Maranata. Esse evento acontece até amanhã na Arena Amadeu Teixeira. Todo mundo que chega no evento é assim, recebido, dessa forma. O evento que reúne pessoas de todas as idades está na 27ª edição. O coordenador está desde o início. O Maranata vem cada vez mais construindo essa dignidade da pessoa, da família, em Deus. Damiana se orgulha de participar das 27 edições. Eu estou aqui, não é só por mim, por minha família, por todos os meus amigos, por todos os meus vizinhos, entendeu? Tem gente que vem de outros municípios para o retiro. A Fátima é de Rio Preto da Eva. Eu sou uma pessoa muito religiosa e eu gosto de participar. E lá não tem essa oportunidade. O padre veio de Goiânia para celebrar a missa. Então o povo vem para buscar essa compaixão, essa força, para continuar a sua missão nesse mundo tão contrário ao Evangelho. A animação estava por todos os lados. E idade? Ninguém estava preocupado com isso. O que eles queriam era dançar e louvar a Deus. Jovens de várias igrejas estiveram presentes. Sou coordenador do grupo de jovens de lá, de Colônia Terra Nova, Rio Pirini. E a gente veio fazer uma apresentação aqui. Eu gosto muito. Eu acho muito bom estar na presença do Senhor. O retiro Maranata acontece de 8 da manhã até as 6 horas da noite. Mas tem lanches e refeições no local. Ah, e você não paga nada para entrar. Mas é bom correr, porque termina nessa terça-feira. Fica aí o convite para você que não gosta de folia. Mas a gente volta a falar de carnaval, porque a seguir vamos mostrar a festa tradicional da Banda de Rua da Caldeira do Carnaval de Manaus. Você está vendo imagens ao vivo da agitação. Muita gente reunida nesse que é um dos mais tradicionais blocos aqui de Manaus. E é claro que vamos falar também da festa da Campeã do Carnaval 2020. Mocidade independente aparecida, grande vencedora, já comemorando o grande título. Agora 18 horas e 37 minutos. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.